Olha isso, que impressionante Olha os bonfinhos aqui, ó Matança em cima das tainhas, olha Olha o cardume E o tanto que estão comendo Olha na boca lá Olha isso Olha isso, olha aqui as tainhas, olha aqui, ó Olha a quantidade de tainha aqui Olha Olha Aqui, ó Olha Olha isso Meu Deus do céu Olha Olha Outro lado Outro lado Olha Olha o tamanho da tainha Pegou? Pegou duas Pegou duas lá, ó Duas